e aí e aí e a boca e deixou só 45.000 440 Ah não Cagou tudo 48.000 Será que deu? Nem sei Não, meu Ciceta 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 O que é isso? Eu vou destruir a ponte, cara. Eu destruí a ponte. Ah, eu deveria ter feito isso aquela hora. Ah, eu estou sem dinheiro. Para variar, para variar. Ah não, filho da mãe. Mata esse maldito. Ah, eu estou sem dinheiro. 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 Vou empurrar lá por trás. Unidade perdida. Nossa base está no atalho. Unidade no atalho. Cancel. Comandante de inimigo detectado. Base inimigo detectado. Nossa base está no atalho. Cancel. Unidade no atalho. Unidade no atalho. Unidade no atalho. Unidade no atalho. Não! 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 Acho que já era, meu. O que é isso? O que é isso? Dinheiro? De onde veio o dinheiro? Não faz para comprar o Signal Emeter Não faz para comprar o Signal Emeter Signal, Signal, Start Como faz para pegar o Signal? Ah, isso aqui Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oh Ah, é, Signal, Signal, Signal Ah, é E E E Cadê o Mother? Mudar E Como é que eu vou destruir? Unido 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 Vai para cá Um Brincel A unidade está sendo atacada. A unidade está sendo atacada. O inimigo detectado. Não se senta. Não se senta. Não se senta. Não se senta. Nossa base está sendo atacada. 2648 8 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 Dezinhave, nove, oito, quatro. Dezinhave, nove, oito. Dezinhave, nove, oito, quatro. Dezinhave, nove, oito, quatro. Dezinhave, nove, oito, quatro. Dezinhave, nove, oito. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim né, maldição Vou fazer mais um de tropa Unite promulgada Construção completa Vou fazer tanta tropa mano Vou destruir toda essa base inimiga Maldição Fiquei com raiva A CIDADE NO BRASIL Vou aniquilar esses malditos Vamos lá. Vou fazer mais um de tanque. É, agora os caras estão pianinho, né? Meu, sem cheat esse jogo é impossível de jogar, cara. Sinceramente falando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, curucus, meu. Espera só, cara. Vai ver. Vou atacar esses malditos. Seus malditos. Agora vocês vão ver o que é despertar a ira aqui. Despertar a ira alien. Despertar a ira alien. Número 1 é Destroy GDI. Com muito prazer. Com muito gosto. Caraca, mano. Não sabe que era tão poderoso. Coloca. Não vai ter mais ataque aéreo, maldição. Não vai ter mais ataque. Vou destruir tudo Se não fosse grande eu estava ferrado Então, por que é difícil você usar shit nesse jogo? Se eu não me engano, você tem que usar um programa que procura na memória certos valores Entendeu? E não é só um campo, dois campos, por exemplo, o que você faz? No início do jogo ele vai ter 10 mil de ouro, aí você busca no programa qual está alocado 10 mil, o cara perdeu 10 mil Aí beleza, aí o que você vai fazer da segunda vez? Vamos supor que eu gastei uma unidade de 300 Então ele vai ter teoricamente 9700, não é não? Então, aí você procura no registro de 10 mil qual registro na memória foi para 9700 Aí ele vai fazer essa segunda busca, entendeu? Então já reduz bastante a quantidade de registro, né? E se mesmo assim tiver bastante, aí você reduz ainda mais essa linha, entendeu? Mas uma vez você feito isso, só vai sobrar acho que uns dois registros Aí você pega o número da memória e você edita eles, né? Para o valor que você quer, que no meu caso eu coloquei 100 mil Você podia colocar um milhão? É, você poderia, mas eu coloquei 100 mil, né? Ó, agora sim que está mais, mais calmo Meu, esse jogo é sem noção, meu Aí você fazendo isso, você consegue editar o valor, né? O que eu achei meio estranho é, jogo é um Trishit, é um pecado, cara Qualquer jogo tem que ter cheat, cara É, eu tive que destruir porque, mano, os caras estavam enchendo o saco Terrorize contrário, trocai um donante Eu acho que é um choin da internet Feste descanso tecido, minuto não se consumir Tipo de little art dranhado, prioexiste Refl Growl P tudo Agora eu sou indestrutível! Oh! Tinha bastante aqui! Aqui é a Guerra dos Mundos! Não foi fácil! Onde tem inimigo? 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 É, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Vou colocar mais tropas aqui. Mãe, se correr o bicho. O que é isso? Tá bem espalhado aqui, as trocas. Tá tudo dominado. Número 3, Guided protect the mother ship to the tower. Objective complete. Yeah! Mission accomplished. Não foi fácil. Não foi fácil. Signa transmitter ready for transport of mother ship to threshold. Successful transport to threshold will enable planetary escape. Congratulations, Foreman. Mission salvaged. Mothership saved. Mission was aborted. Foreman 371 ignored orders. They are traveling to Icorhub now. If Overlord desires more information on Cain, the threshold will soon be active for a return trip to planet Earth. Prepare a full invasion force. Earth will fall. Acabou? Acabou? Acabou, acabou, acabou? Acabou, gente. Acabou, gente. Ah, então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay, né? Que fizemos do Command Conquer 3. Tiberon Wars. E é isso. Valeu! Tiberon Wars. Tiberon Wars. Tiberon Wars. Tiberon Wars. Tiberon Wars. Tiberon Wars. Obrigado.